...do seu sonho. Vamos dar uma olhadinha? Que lugar incrível! Então, pessoal, eu vim aqui no Lejardin. Vou contar uma historinha pra vocês. Eu conheço esse lugar desde o momento que foi lançado. Eu vim aqui saber com a Natália os detalhes sobre esse empreendimento. Natália, estou impactada. Esse empreendimento é demais, né? No cartão postal de Indaiatuba, a área de lazer dele é a mais magnífica da cidade. Empreendimento fala por si só, né? Gente, uma vista panorâmica encantadora. A área de lazer maravilhosa. Nós vamos mostrar algumas coisas daqui. Aliás, eu lembro que foi a primeira piscina com bordo infinito aqui da cidade. Exatamente. E quando lançou, foi a sensação de Indaiatuba, né? Todo mundo queria morar aqui, inclusive ainda quer. Tanto que a gente quase nem tem mais unidade disponível. E esse empreendimento é incrível. Realmente é um sonho de consumo. E agora eu queria saber de um esquema. Eu vou confessar pra vocês, gente. Eu fui informada agora e eu achei uma sacada genial. Existe uma coisa que tem a ver aluguel, venda? Conta pra gente. É, a gente trabalha com a modalidade de locação com intenção de compra, que é o quê? Durante a vigência de 30 meses do nosso contrato de locação, a partir do 12º mês de locação, o cliente pode reverter esse aluguel pra compra. E aí os 12 aluguéis que ele pagou é revertido como parte de pagamento do imóvel. Então ele tem de desconto 12 aluguéis pra ele abater conforme ele queira na unidade que ele vai comprar. E informações completas, com certeza, lá na GPS. Isso, é só falar com o pessoal da GPS que eles vão poder auxiliá-los. Bom, e você já sabe, em 30 anos de tradição, vários corretores super competentes, super simpáticos, estarão recebendo você pra trazê-los aqui nesse empreendimento maravilhoso da Amazote. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho